Atenção senhores operadores, gravando aí o dia 29 de dezembro, show do Paulo Lopes, 1, 2, 3, 4, 5. Turista, empregada, dona de casa, estudante, popolista e tropeiro, fazer com amigos pelo ano inteiro, amigão Paulo Lopes, tá entrando no ar, no ar. O que acontece nas ruas, como está o seu dia, informação e notícia, descontração e alegria. Bom dia, 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 é, muito bom dia a todos que estão ouvindo a Globo, você, ouvinte Globo, está em primeiro lugar. Pois é, eu quero mandar um abraço carinhoso e um bom dia especial para o meu amigo comerciante, meu amigo comerciante que está ouvindo o Paulo Lopes, Você também que está aí escutando, minha querida costureira, cabeleireira, manicure, pedicure, telefonista, você, enfermeira bancária, professora, secretária, recepcionista, você, balconista, minha querida empregada doméstica também, um grande abraço às faxineiras, meu carinho também para vocês, vendedores ambulantes, porteiros, zeladores, estudantes, aposentados, bom dia. Pois é, hoje é dia vinte e nove de dezembro, dia de São Tomás, dia de São Marcelo de Constantinopla, hoje está aniversariando a cidade Havanhandava, é, a cidade Havanhandava está aniversariando hoje. Com a benção de Deus e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, nós estamos iniciando mais um Show do Paulo Lopes. Pois é, eu acho que estamos chegando ao final do ano, dia vinte e nove, né? E eu acho que é hora da gente dar uma valorizada nesse país. Não, 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 não estou falando de políticos, não. Não, não estou falando, estou falando do nosso país, da nossa terra, sabe? Valorizar a pátria que nós temos, nós temos que ser mais brasileiros, mais patriotas, mais nacionalistas, amar a nossa terra. Eu acho que é importante, é necessário, a gente devia fazer o ano que vem isso. Amar esse país. É, porque o país é bom, sabia disso? O país é bom, a terra é boa, nós temos sol, nós temos, é, mar para pescar, nós temos frutas. Graças a Deus, nós temos muita coisa bonita nesse país, muita gente boa nesse país. O que não presta, vou falar baixinho aqui, ó, ó, o que não presta são alguns políticos, hein? Alguns dirigentes, é isso que não prestam. O resto é muito bom, é ótimo, é excelente. Então, eu acho que a gente devia entrar um ano novo agora, estamos chegando ao final do ano, entrar um ano novo amando essa terra, amando esse país, amando essa gente, esse povo brasileiro, que, ó, esse povo e essa terra é melhor do que esse montão de políticos que tem aí, é ou não é? Roberto Carlos, verde e amarelo. ZYK 694 Rádio Globo